Elas reclamaram Elas reclamaram Elas reclamaram, disseram que Disseram que Disseram que ninguém filmasse elas Eu nem to ai Vai na space mesmo Me avisa que tem que deixar a barriga Filmei Filmei Que chique Vai porque a nega mais fena Vai nada Nega gatíssima Não é mesmo Porque a nega mais fena Ai 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 Obrigado.